Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vida de Pet. Prazer, meu nome é Felipe Henrique e hoje venho trazer um vídeo para vocês que é sobre um dog que sofre de berne. Tá ok? Vou deixar um videozinho para vocês aí. Mas antes, peço que deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. Então bora para o vídeo! Dá uma olhada. Valendo! Vamos de novo, agora já era. Não, mas tá gravando? Tá. Tem certeza? Tem. Vou tirar o berne. Ah, capeta. Aí, capeta. Tchau. 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 Que enorme! Que enorme! Vai! Os dois aqui. Eu não sei. Ela está cheia de arras. Menino feria tipo de ovo, touché, o Wilson, mas menino sempre vai olhar. É. Olha, olha.